Quem é o Rodrigo está de ressaca? É, barulho Esse é mais um vídeo aí E a pedido da Mayla Brasil Nós vamos gravar ele E o inferno são os outros Eu estou tentando arrumar a câmera Vamos O inferno são os outros, detonautas Partiu! O que seria da tua beleza Se eu fechasse os meus olhos pra você? O que adiantaria essa sua ideologia? Se o teu próprio liberdade se transformasse em opressão Escute o meu silêncio Talvez você não tenha percebido Que eu te quis também Se ao menos eu pudesse te mostrar O inferno são os outros E você não quis me escutar E o tempo não, não parou É, oh, oh, oh Vou sair pra ver o sol Vou mentir e dizer que eu não sou feliz É, oh, 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 oh Eu vou sem medo Não quis me escutar E o tempo não, não parou É, é, é Vou sair pra ver o sol É, é, é Vou mentir e dizer que eu não sou feliz Vou sair pra ver o sol É, é, é Vou mentir e dizer que eu não sou feliz Valeu! Esse aí foi mais um Detonautas E fala pra eles aí Mais um não, um só É, um só Enfim Esse foi o cover de Detonautas aí Inferno são os outros Se você gostou aí Compartilha, curte o bagulho É, curte, compartilha É isso aí, faz isso E se também tiver alguma música Pede aí É isso Rodrigo fala, tá falado Dá o tchau Tchau Tchau